Olha, o Daniel Serafim já se encontra aqui, ele é médico veterinário e vem conversar com a gente sobre essa questão de faturas em pets. Nós vamos conversar com ele pra ele nos dizer um pouquinho sobre diagnóstico, que muitas vezes o diagnóstico rápido, ele pode ser o diferencial. E às vezes você pensa que não, mas no caso dos pets pode sim. E pode evitar determinados danos, né? E até, quem sabe, evitar mortes nos nossos pets, né? E a gente cuidar de algumas fraturazinhas que podem trazer danos pra saúde desse pet. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Que bom. Olha, o ser humano às vezes ignora determinadas fraturas, né? E aí leva adiante. Mas no caso dos pets, às vezes pode trazer um dano muito maior. E aí a gente vai falar sobre essa questão do diagnóstico rápido, que faz toda a diferença, né? Quais são as fraturas mais comuns em pets? As fraturas mais comuns são aquelas causadas pelos traumas, né? Que muitas vezes pode ser acidental. Tanto os traumas automobilísticos, né? Que pode acontecer quando o pet foge pra rua. Ou mesmo no acidente em casa, quando o tutor entra ou sai da garagem. É muito comum também. E aqueles traumas que acontecem dentro de casa. Às vezes o pet quando pula do sofá ou da cadeira e acaba machucando a patinha. Ai, gente. E aí a gente quer entender um pouco mais como é que isso pode implicar na vida desse pet no dia a dia. Certo. As fraturas, elas causam bastante dificuldades locomotoras e dor para o pet, né? Influenciando diretamente na qualidade de vida do animal. Então, o pet, ele fica muito limitado. Então, o animal com uma fratura, ele não vai conseguir utilizar adequadamente o membro. Vai sentir dores. Vai deixar de fazer certas atividades como uma simples caminhada. Ou mesmo alguns comportamentos que ele tinha. Por exemplo, de subir uma escada ou mesmo um sofá. E ele vai sentir bastante dor. A dor também acaba levando a uma série de outras alterações. Como diminuição do apetite. O animalzinho vai diminuir a interação com o tutor. Então, isso diminui diretamente a qualidade de vida dele. Quem mais tem fraturas? Então, isso depende muito, tá? Por exemplo, as fraturas domésticas, né? Que acontecem pelo pet pro lado do sofá, por exemplo, ou da cama. Acontecem principalmente nos animais pequenos portes, né? Como spitz, puddles, pinches. Imaginava o contrário. Não, são. Imaginava o contrário. Os pequenos são os que acontecem maiores fraturas porque eles têm... Frágeis, né? Tem uma fragilidade óssea muito grande. E aí, às vezes, um pequeno salto, por exemplo, da altura de uma cadeira ou sofá, é suficiente para acontecer esse tipo de fraturas. E o que fazer, na verdade, quando esse pet cai, por exemplo, né? O que você deve fazer? Porque quando a gente fala de fraturas, aí a gente já pensa no diagnóstico rápido, né? Exato. E como é que esse diagnóstico pode ajudar esses pets e como é que o tutor tem que ficar atento relacionado a qualquer tipo de fratura que venha a acontecer? Porque, às vezes, passa despercebido. Isso, exato. Então, assim, quando o tutor presencia essa fratura a acontecer, o ideal é levar imediatamente para um atendimento veterinário. Por quê? Além da dor que o animalzinho vai sentir, que é necessário utilizar algumas medicações, analgésicos, anti-inflamatórios. Às vezes, imobilizar esse membro para dar um conforto até que seja feita essa correção dessa fratura, é essencial esse atendimento imediato. Quando o tutor não presencia, é essencial essa observação. Então, quando o animalzinho começa a poupar o membro, claudicar, isso são sinais que o animal está sentindo dor e que pode estar relacionado a uma fratura ou mesmo a doença articular degenerativa. Eu queria que você falasse a respeito dessas fraturas. Por exemplo, o homem, muitas vezes, ignora determinadas fraturas. Quando pode ser um dano maior para esse PET? Então, as fraturas, em geral, elas causam uma limitação bem importante. Então, acaba que não é algo que você consegue observar com uma certa facilidade. Porém, em casos mais sutis, por exemplo, que levam a subluxação ou uma fratura incompleta, os sinais vão ser mais discretos, inicialmente uma clavudicação esporádica. Porém, isso, ao passar dos dias, tende a se agravar com a inflamação que vai acontecer subsequente e, dependendo da localização também, isso vai levar uma degeneração óssea com o passar do tempo. Então, é essencial essa observação e procurar um veterinário especializado para que seja direcionado o melhor tratamento do PET. Antes de chegar até esse diagnóstico, antes de chegar a esse cuidado rápido, eu estou observando aqui algumas situações que são feitas, mas isso dentro da clínica, com veterinário. Mas tem um antes que esse, por exemplo, esse tutor pode fazer? Eu estou vendo aqui algumas faixinhas. Nesse caso, em algumas situações, quando o ser humano cai, as pessoas dizem, não mexa, não coloque a mão. E relacionado aos PETs? Isso, relacionado aos PETs, é importante o manejo. Muitas vezes, essas fraturas, elas causam bastante dor. Então, é até um pouco difícil o tutor conseguir manejar isso em casa, porque o PET, ele pode ter até a reação de morder o tutor. Então, o ideal é que se leve o quanto antes para o atendimento veterinário. Se o tutor tem em casa, por exemplo, uma atadura, uma tala, e se esse membro está instável, pode utilizar uma tala e a atadura para imobilizar ali temporariamente até levar o atendimento veterinário. É importante saber que muitas vezes essas fraturas, principalmente quando acontecem, devido ao trauma automobilístico, isso leva também a danos muito importantes em outros órgãos, como uma contusão pulmonar, uma lesão em órgãos abdominais, ou trauma cranioencefálico. E é muito importante essa assistência o quanto antes, porque além da fratura, essas outras lesões podem levar a um risco de vida muito grande do PET. E é necessário essa atenção até mesmo previamente ao tratamento da fratura, porque as lesões nesses órgãos podem comprometer a vida do PET. Olha, relacionada à vida do PET, e aí a gente chama atenção também para a reabilitação. Se ela fica 100% quando você vai o mais rápido possível cuidar dessa fratura. Porque pode acontecer, dependendo da quantidade de dias, da demora, não tem mais jeito? Isso. Então assim, quanto mais rápido for tratada essa fratura, melhor o prognóstico, né, de recuperação desse PET. Porque a cicatrização óssea ali vai acontecer de forma rápida, tá? E esse osso vai conseguir recuperar a anatomia, voltando à funcionalidade normal. Porém, quando se demora muito a fazer isso, pode acontecer tanto uma consolidação inadequada desse osso, e às vezes até mesmo a impossibilidade de intervenção cirúrgica, tá? Então, esse manejo, essa correção cirúrgica tem que ser feita o mais breve possível. Chega a ser 100% quando você tem, assim, um diagnóstico mais rápido, que acaba sendo um diferencial para esse PET? Sim, com certeza. Na maioria das vezes, a gente consegue reabilitar esse PET totalmente, de forma que ele vai recuperar a função normal do membro. Doutor, quais são as faturas, assim, que mais chegam hoje em dia na clínica? Tá. As fraturas mais comuns são as fraturas em membros, né? Fraturas de radiuna, principalmente nos PETs pequenos, né? Que acontece principalmente em casa, quando o PET pula de um sofá, por exemplo. As fraturas de fêmur e tíbia, que são fraturas dos membros pélvicos, né? Que acontece principalmente devido a traumas. E as fraturas de pélvico, que também é muito comum nos traumas. Então, fica aí um alerta, né? Para a população que está nos assistindo, os tutores, né? Eu imaginava que quanto mais, quanto maior e mais gordinho fosse o PET, né? Mais fosse complicado em termos de fraturas. E a gente acaba, de uma certa forma, chamando a atenção para os PETs mais frágeis, né? Sim, exatamente. Os cuidados que as pessoas devem ter. Isso. Outra coisa que é muito importante chamar a atenção é para os cuidados com evitar o animalzinho ir para a rua. Então, muitas vezes, esses traumas acontecem justamente nesse momento em que o PET foge de casa. Também acontece no momento em que o tutor entra ou sai com o carro na garagem. Então, ficar bastante atento se o PET está perto, porque pode acontecer dele atropelar o PET nesse momento. E outra coisa é que muitos tutores têm o hábito de deixar o animal dar aquela passear, aquela voltinha, né? Alguns tutores têm esse costume, mas isso é muito arriscado, porque é nesse momento que acontece muito desses traumas. Pois é. E aí, chama a atenção também para essa questão dos ossos desses PETs. PETs que ficam mais tempo dentro de casa e que não costumam dar suas passeadas, né? Se exercitar. Eles podem ter danos nesses ossos? É. A priori, pelo fato de passeio, não. Porque o PET, em geral, ele consegue ter uma boa atividade em casa a ponto de não acontecer, por exemplo, hipotrofia, por não utilizar esse membro. Porém, às vezes, a condição do ambiente, ele favorece algumas lesões, principalmente a nível articulares. Por exemplo, o PET que vive num ambiente de piso liso, isso facilita muito eles escorregarem, caírem, tá? E também levar uma sobrecarga da articulação. Pois é. A gente chama a atenção porque tem pessoas que hoje vivem com os PETs muito tempo trancados dentro de casa. E aí, eu acho interessante a gente chamar essa atenção. Mas é muito bom porque, às vezes, eles se tornam estressados e aí pulam de um lugar para o outro. E isso, às vezes, também é algo para alertar, para você tirar um pouquinho do seu PET de casa, principalmente os cachorros, né? Principalmente os cachorros. Isso. Aí, sempre lembrar na hora do passeio, de preferência, sempre passear com o PET na guia, tá? Para evitar esses acidentes que, às vezes, acontece do PET querer fugir, correr ou ver outro animal e acontecer um acidente nesse momento. Muito bom. Quero agradecer pela sua presença, tá bom? O doutor Daniel Serafim, que esteve hoje aqui com a gente, conversando sobre essa questão de fraturas e, principalmente, sobre os cuidados que você tem que ter o mais rápido possível, porque esse diagnóstico rápido pode ser realmente o diferencial e o seu PET ficar bem.